Música Fica aqui amor Vamos ficar um pouco abraçados Fica aqui amor O mundo anda tão descompensado Fica aqui amor A nossa melhor graça Se a gente dá um de dor Tô precisando de atenção Não me deixam cantar Só um cigarro todo abraçado Fica aqui amor O mundo anda tão descompensado Fica aqui amor Quando chegar um pouco abraçado Fica aqui amor O mundo anda tão descompensado Fica aqui amor Chegue a minha nova condição Que a garganta Dá um amor Mas não existe explicação Pra quem ama Fica só Vamos ficar um pouco abraçados Fica aqui amor O mundo anda tão descompensado Fica aqui amor Fica aqui amor Vamos ficar um pouco abraçados Fica aqui amor O mundo anda tão descompensado Fica aqui amor Fica aqui amor É o seu único lugar no mundo O seu abrigo Que a sua casa Que traz a liberdade Em forma de felicidade É Quando se pode ficar nu Quando se pode ficar Quando se pode ficar nu É tão difícil arrumar isso pra gente Não há vitória Quando a luta não é justa É só a relutância por esse mundo Melhor É só a relutância por esse mundo Melhor É o que nos traz a resposta Qual é o resultado Que o mundo diz Casa, casa, casa Casa, casa Casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida A minha mente A minha mente Enrola Eu sei que o que ficou Desapareceu E a minha vida Muda sempre Lendo a gente Mas com a tua vida Voltas pelo céu Me mexe tanto com presente Quanto com ausente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não sou vidente Mas sei o rumo De teu coração Vem gritar Que o amor Invade a sua casa Coração Que o amor Invade a sua casa Coração Que o amor Invade a sua casa Saia Não caia Não vai A navalha Que corte Na minha carne Isso ainda é louco E o que você precisa Eu sei Que ela nunca mais apareceu Na minha vida A minha mente Novamente Eu sei O que ficou Desapareceu E a minha vida Muda sempre Lendo a gente Como a tua vida Voltas pelo céu Por um instante Que o presente Quanto com ausente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Permitar Que o amor Invade a sua casa Coração Que o amor Invade a sua casa Coração Que o amor Invade a sua casa Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei